O que é a cirurgia? Quer dizer, quem sou eu pra chegar numa pessoa travesti que quer fazer uma cirurgia e falar Não, me dê a sua identidade que agora você vai ganhar a identidade transexual Ou me dê a identidade transexual que agora você vai ganhar a identidade de travesti